E aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Desta vez, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como fazer um patch muito bacana aí para você colocar no seu boné ou na sua blusa aí. Esse aqui, The Punisher. Patch justiceiro, muito bacana. Dá para você ver aqui que tem uma textura de mais ou menos um milímetro. Esse patch aqui no meu boné é o patch shield. Se tem um boné aí, você quer modificá-lo, trocar aí a estampa. Muito fácil de fazer e fica bacana. Como foi feito isso aqui, pessoal? Vou explicar detalhe por detalhe para vocês. Primeiro, um velcro largo. Esse aqui tem 5 centímetros. Cortei com o tamanho aqui, comprimento de 8 centímetros. Você precisa das duas partes, lógico, da áspera e da lisa, onde você gruda. Você vai cortar um pedaço de 8, vai medir aqui, 1,5 e 1,5. 15 milímetros. E vai fazer uma costura, pode ser feito até manual mesmo. Esse aqui eu fiz manual. Ficou bem firme. E o boné ficou muito bacana. Detalhe, pessoal. O que eu usei? Primeiro, eu fiz o projeto, o desenho. Depois, recortei com o estilete. Em cima do velcro, você vai medir certinho aqui o meio. Vai pegar o lápis e você vai contornar, bem contornado aí, o velcro. Após você fazer o vazado aí, vai ficar mais ou menos assim. Você vai precisar desse tipo de tinta aqui, Acre Puff, que ela expande. Quando ela seca, você pega um ferro de passar, coloca um tecido em cima e passa ele quente, que aí a tinta, ela vai expandir e vai dar essa textura aqui, de 1 milímetro mais ou menos. Então, pessoal, você vai precisar dessa tinta e de um pincel fininho. Você vai cortar aqui com o estilete, fazer todo vazado manualmente, com muita paciência aí, né? Você vai vir com a tinta e vai contornar aqui, utilizando o pincel. Contorna, preenche toda a área. Preenche aí toda a área do desenho. Após isso, você vai pegar um tecido, vai colocar uma parte firme, né? Uma madeira, uma tábua de passar. E você vai colocar um tecido de algodão em cima, depois que estiver seco. E aí você vai passando levemente, que aí a tinta vai expandindo. Você conseguirá seus patchs, que fica bonito, bem feito. E vai ser uma criação, uma arte sua. Na verdade, eu vou deixar esse desenho aqui, pessoal. Vou deixar pra download aí, ó. Já no tamanho correto. Pra você usar essa mesma medida que eu utilizei no boné aqui, ó. Que é 5 por 8. E o desenho aqui, ele tem 4 centímetros. Todos eles tem 4 centímetros. Beleza, pessoal? Mais uma dica aí, mais um projeto legal aí pra ser feito em casa. Você aí, fazer que o seu boné fique mais moderno aí. Mais bonito. Geralmente, o pessoal que curte Airsoft gosta muito de patch. Beleza, pessoal? Deixa o like aí no vídeo. E aguardo os demais. Valeu! E aguardo os demais.